Agora, fazer esse negócio aí não é fácil não, viu gente? Quem fez aí sabe o que está fazendo, viu? Me desculpe, eu sou um chato... Um ladrão de galinha, meu irmão, hein? Um ladrão de galinha, sabe? Eu sou um chato da vez, Edmar, porque nós temos horário para os alunos voltarem. De aula, são 8 horas e 15 minutos. Nós precisamos já de um caminho. Quero uma pergunta do público, cadê? Queria uma pergunta do público para a gente fechar? Tem pergunta aqui, primeiro o Flávio me pediu. Mas tem um monte de gente que pediu, viu, Edmar? Professor, Edmar, vou pedir para o senhor deixar o seu e-mail. Para os alunos, porque tem muita pergunta aqui. Então, eu acho que eu chovei meia-manhã, né? Meia-meia vai ter viral. E lembrar para os meus alunos, eu abri o debate no portal, né? Então, vamos aproveitar para utilizar os conceitos aí. Então, só uma última pergunta, né, Jorge? E aproveitar para que o senhor pediu ali também, ficou rapidinho. Isso, é que aqui eu estou vendo as ordens, né? O Flávio foi o primeiro a... Obrigado. Mais uma vez, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a gente, por uma parte dele, fez uma palestra, que agregou muito aos nossos conhecimentos. E com relação aos mestres também, eu tinha duas questões a colocar, mas você já esclareceu. Aí, eu fiquei sem a munição, né? Porém... Peraí, 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 peraí. Aí, eu tive uns 5,5,5,5,5,5,5... Estou aluno que está agora, chegando. Mas era sobre isso que eu... Bom, acho que dá tempo aqui, né? Vamos lá, Luiz. Boa noite, sou o Lucas, aluno da comunicação social, cidade de propaganda, e queria perguntar para você, Edmar, que você acredita que com o desenvolvimento sociocultural da grande massa, onde cresce cada vez mais o número de pessoas que têm opiniões formadas e não manipuladas, o marketing viral pode ser extinto no futuro e a comunicação dirigida tomar o lugar do marketing da grande massa? O marketing muda com o tempo, né? Tem uma cena do filme que tem o Jim Carrey, eu não me lembro não, vocês vão lembrar aí, onde ele está isolado numa cidade, o show de truco, exatamente, você vê que aquelas, aquele exterior onde a esposa dele mostra a embalagem do produto, aquilo já vendeu, já vendeu muito, aquela maneira de expor, as estratégias elas mudam aí com certeza com o tempo, hoje você está no mercado e você sabe se a pessoa é rica ou pobre, pela cor do carrinho, carrinho monocromático e policromático, o monocromático é arroz, 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 feijão, 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 açúcar, 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 então você identifica isso, as estratégias de marketing mudam com o tempo, eu acredito sim que a rede social, ela influencia hoje no marketing, claro que a divulgação de campanha de marketing viral e o maior divulgador disso são as próprias pessoas, então o marketing assim direto ou boca a boca é o marketing viral, nós estamos retornando aquele marketing boca a boca, dentro da própria internet, então eu acredito sim que há um grande desenvolvimento do marketing com essa tendência. Bom, pessoal, é só dizer que vocês participaram de todas as palestras até agora e eu senti pela reação de vocês, acabei de comentar com o Edmar, que foi uma reação, a gente se sentiu no jogo quando o entrevistado está bom e ele fala bom, e aí o pessoal faz a... foi a primeira vez que eu vi acontecer isso, em todos os horários, com todos os palestrantes, porque eu acredito que o assunto que o Edmar trouxe é um assunto... O Edmar trouxe é um assunto... O Edmar trouxe é um assunto, o Edmar trouxe é um assunto... Um conhecimento e um assunto que não se sentiu no jogo, E aí o outro se sentiu no jogo quando... E aí o outro se sentiu no jogo, O que é isso?